A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro ou na carta de Hebreus capítulo 5, versículo de número 11, Hebreus 5, 11, lemos assim, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vós fizeste negligentes para ouvir. Olha só, a negligência em ouvir, o escritor, a carta, ele vai dizer que havia muitas coisas que ainda tinha a dizer, de difícil interpretação. Quero usar essa palavra difícil. Essa palavra difícil, ela aparece na Bíblia cerca de 11, 12 vezes, depende da tradução. Mas aqui, olha, difícil, difícil interpretação. Há coisas que são de difícil interpretação, que não são fáceis. Há coisas que é mais fácil nós entender, e outras é de difícil interpretação. E a forma para nós aceitarmos as coisas de difícil interpretação é não nos fazermos negligentes para ouvir. Eu quero falar hoje sobre, então, 10 coisas difíceis na Bíblia. Primeiro, Hebreus 5, 8, difícil interpretação. Há também uma situação interessante no Evangelho de Marcos e de Mateus, sobre um mancebo que veio a Jesus, jovem rico, e queria entrar e ter a vida eterna, ou entrar nos céus e ter a vida eterna. Em Marcos, capítulo 10, 24, depois de Jesus responder, verso 23, quão dificilmente entrarão o rei em Deus os que têm riqueza? E os discípulos, né, 10, 24, diz, Jesus tornou a falar, diz, meus filhos, quão difícil é? Quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus? Quão difícil é para aqueles que confiam na riqueza entrar no reino de Deus? É difícil. Não disse Jesus que é impossível, mas é difícil. Porque nós não podemos confiar nas riquezas, devemos confiar no Senhor se quisermos obter a salvação. A passagem paralela em Mateus, capítulo 19, verso de número 23, Jesus fala que é difícil entrar. Disse então Jesus aos discípulos, em verdade, você que é difícil, que é difícil entrar um rico no reino dos céus. É difícil entrar um rico no reino dos céus. Nós vemos em Marcos, quão difícil. Aqui, em Mateus, é difícil entrar. Daniel, capítulo 4, verso 9, também o rei Nabucodonosor, apresentou algumas coisas difíceis. E nós lemos no livro Daniel, até um elogio a Daniel 4, 9, dizendo que não há segredo difícil, para que Daniel interpreta. 4, 9, diz, Beltsazar, príncipe dos magos, eu sei que em ti, o Espírito dos Deus Santo, e nenhum segredo te é difícil. Aqui, nenhum segredo te é difícil. Diz-me as visões do meu sonho, e que tive sua interpretação. Daniel foi tido como um homem, em que nenhum segredo te era difícil. Daniel, capítulo 2, verso 11, o rei também pediu algo para os magos, muito difícil. Daniel 2, 11, diz assim, Porquanto a coisa que o rei requer é difícil, ninguém a que possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Aqui o rei teve um sonho, e queria que os magos contassem o sonho e a sua interpretação. No livro do profeta Ezequiel, também capítulo 3, 3 e 5, 3, versos 5 e 6, fala a mesma coisa de uma língua difícil. Diz assim, Nem a muitos povos de estranha falem de língua difícil. Aqui encontramos a língua difícil. Provérbios, capítulo 18, versículo de número 19, diz que é difícil conquistar um irmão ofendido. Olha só, Provérbios, capítulo 18, versículo de número 19, 18 e 19 do livro de Provérbios, diz que o irmão ofendido é mais difícil de conquistar que uma cidade forte. O irmão ofendido. Deuteronômio, capítulo 1, versículo de número 17, Moisés diz, falando àquele povo, àquela geração, diz Moisés assim, Não atentareis para a pessoa alguma o juízo, ouvireis assim o pequeno como o grande, não temerei a face de ninguém, porque o juízo é de Deus, porque a causa que for difícil, fareis vir a mim. Êxodo, capítulo 18, verso 18, Getro aconselhou a Moisés que o que ele fazia, o negócio era difícil. E Gênesis 18, 14, diz, Por acaso, havia alguma coisa difícil para o Senhor? Para o Senhor Deus, não há nada difícil. Dez coisas difíceis na Bíblia. Amém? Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, subscreva, clique no playlist, ali você acha as pastas. PR Eugênio Piacentini.